Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Bom dia galera, povo abençoado, lavado, remito, preparado, ungido, prontos para morar nos céus. Louvemos a Deus por essa madrugada, porque ele é bom, e a tua graça infinita, o teu amor, a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui porque nós cremos no poder da oração, estamos aqui porque Deus nos ama, porque Deus quer nos adençoar. Bom dia José Vilma, glória a Deus. Bom dia também para minha esposa que está aqui do meu lado. E a Caroline, a Caroline está aqui também e vai orar com a gente. Oi Carol, bom dia. A Caroline está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Estou aguardando mais as pessoas chegarem para nós adorarmos o nome do Senhor. É muito bom estar aqui, na presença do Senhor, sabendo que do outro lado tem um povo abençoado, lavado e remito, um povo escolhido que ora comigo toda madrugada. É por isso que Deus manifesta a tua glória aqui no nosso meio, porque aqui só tem vaso, só tem bênção, só tem labareda de fogo, pessoal limpo, pré-preparado, ungidos. Bom dia Lourdes Cardoso. Oh glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lourdes, tu não mandou para mim o resultado dos exames da nossa irmã Michelle, para a gente saber o que aconteceu, mas com certeza não deu nada não, porque ela está curada pelo sangue de Jesus. Louvemos a Deus. Bom dia Gislaine. Quem mais que está aqui, para orar comigo, louvado seja o nome do Senhor, é Anderson Jurka. Bom dia Anderson. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma promessa de Deus. Se ele é o meu pastor, então não pode faltar nada para mim, porque ele é o dono da bênção. Ele é o dono de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que está diante dos teus olhos, sois Deus que criou. Olha, eu estava assistindo essa semana passada aí, um programa de bichos e tal, de animais, e estava mostrando lá o fundo do mar. Gente, mas como tem uns peixes coloridos. Que coisa mais linda. Que coisa tão perfeita. Que pintura. Só Deus mesmo para conseguir fazer uma coisa daquela. Só Deus mesmo que tem a capacidade para criar essas maravilhas. Que coisa linda, gente. Tem uns bichos muito feios lá no fundo do mar, Mas tem uns peixinhos lindos, 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 lindos. Bom, cada um tem a sua utilidade. O seio também tem alguma coisa que importa, interessa. Porque o seio também faz parte da criação de Deus. Os peixes, os animais. Eu vi o Tiago ali. Bom dia, Tiago. Como é que você está, meu querido? Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, te guarde, livra de todo perigo e mal. A Betânia já está querendo pôr a cara aqui, a Maria Betânia. Glória a Deus. Queridos, pode acontecer o que acontecer conosco. Mas nós nunca podemos perder a nossa fé. Nós sempre temos que estar firmes. Fortes. Porque o Senhor é o que controla a nossa vida. É o que nos abençoa. Ele nos garante que tudo de bom, tudo melhor, Ele tem para nos dar. O celeiro de Deus está cheio, gente. E são coisas grandes. Olha o que Ele diz para Jeremia 33, 3. Clama a mim. E responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Que não conhecem, que não sabem. É a promessa de Deus para nós. É só nós clamarmos. É só nós buscarmos. É só nós pedirmos. Porque Deus é maravilhoso e poderoso. O Senhor é bom. O Senhor é aquele que reina e vive em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que tudo pode, tudo faz. O Senhor é aquele que reina e vive em nossas vidas. É a madrugada com Deus. Eu louvo a Deus por tudo. O que seria de mim se não fosse essa galera, esse povo lindo, esse povo abençoado aí, que ora comigo toda madrugada, que me dá incentivo, que me dá força, que me faz eu ficar para cima, que coloca o meu ego lá em cima. Eu sinto tão orgulhoso de vocês, que vocês não falham, não dormem, ficam aí aguardando o momento certo para ser abençoados. E também tenho certeza absoluta que Deus lá nos céus está vendo tudo. Que Deus lá nos céus está contemplando tudo para te abençoar. Ele vê o seu sacrifício. Ele vê a sua dedicação. Ele vê o seu desejo, o seu coração. Ele sobe os nossos rins. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele é poderoso. Glória a Deus. O Tiago escreveu aqui, pela fé você já está curada, minha rainha. É a mamãe que ainda não está bem, Tiago? Ô José Dilma, que Deus te abençoe, minha linda. Que Deus te dê muita saúde aí para você comandar essa galera aí, liderar essa galera aí. Essa família linda que Deus te dê. Quem que eu vi passando por ali? A minha irmã Tereza. Bom dia, Tereza. Nós vamos orar, queridos. Aproveite na oração e ora para a nossa irmã José Vilma. Mas deixa eu ler o caderno aqui primeiro. Está aqui, eu não mudei ainda os nomes. Acho que já está na hora de nós dar uma mudadinha aqui, né? Se você quiser que o seu nome continue, é só você escrever aí que você quer a oração. E nós vamos deixar o seu nome aqui na leitura. Amém? Vamos orar para o Anderson e para o Antônio. Vamos orar para a Ana Carolina, para a Maitê, para o Anderson Jurca, para o Pastor Jaime, para o Joaquim Ursino. Vamos orar para o Pastor Josué, para o Pastor Luiz Século, para o Frávio, para a Denise, para a Raíssa e para o Gustavo e para o Fravinho. Nós vamos orar para a Lourdes Cardoso, para o Júlio, para a Michele, para o Alex, para a Sueli, para a Nádia. E vamos orar para a Gabriele e para o Leonardo, para a Joélia, para o José Leia, para a Marli, para o Pastor Gil Lindo, para a Maria Raimunda, para a Lília, para a Fernanda Pacelli, para o Juninho, para o Eric Araújo, para o Tiago, para a Débora Regina, para o Damião Brito, para o Paulo, para a Rose, para o Victor Oliver, para a Jéssica Ohana, para o Robson, para a Helena, para a Veida, para o Samuel, para o Mauro Brunetti, para a Laura e para você que está aí orando conosco. Vamos orar para o Pinto e para o Daniel também, que precisa muito de uma libertação para Deus visitar eles lá no Crato, glória a Deus. Queridos, eu acabei de falar que nós vamos orar para a Laura, né? A Laura é a mãe do David. O David é o namorado da Michele. A Michele é filha da nossa irmã Lourdes Cardoso. Bem explicado, né? Então vocês já sabem quem é. A Lourdes diz que ela está no pronto-socorro. Vamos orar por ela, querido. Que Deus vai abençoar a Laura e vai abençoar todos vocês aí que estão orando. Aqueles que as pessoas pediram oração. O nome está escrito aqui no caderno. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Coloque aí o seu copo com água. A peça de roupa de alguém. A fotografia de alguém. Os documentos. Coloque aí as chaves de qualquer objeto que você quer consagrar a Deus. E nós vamos estar orando e Deus fazendo o milagre. Amém? Prontos para orar? Prontos para receber? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor é soberano sobre nós, queridos. O Senhor é soberano sobre a nossa vida. O Senhor é soberano sobre a nossa vida. Então acredite nele. Que ele pode mudar a tua história. Ele tem poder para começar uma história nova na sua vida. Para mudar a trajetória da sua situação. Para mudar os teus caminhos. E você trilhar caminhos melhores. Caminhos de bênçãos. Caminhos de vitória. Basta você crer. E quem crer, verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Soberano e eterno Deus. Pai de poder. De graça. De misericórdia. De amor e bondade. Eu louvo ao Senhor por estarmos aqui com vida e saúde. E te agradeço pelo ar que respiramos. Pelo teto que nos abriga. Por mais esse dia de vida. Pela nossa família. Pelo nossos celeiros abastecidos. Pelo pão sobre a mesa. Pelos nossos salários. Senhor. Mais uma madrugada nós estamos aqui, Senhor. Viemos porque nós temos certeza que o Senhor está ouvindo. Está nos vendo. Está com certeza nos abençoando. Como eu sempre digo, nós não somos nada, Senhor Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não temos força para vencer o adversário, o inimigo. Mas o Senhor peleja por nós. O Senhor nos protege. O Senhor nos dá vida e saúde. O Senhor nos dá o alimento. Aonde quer que estejamos, o Senhor está do nosso lado. O Senhor nos dá o privilégio de caminhar na Tua proteção, na Tua graça divina. O Senhor enviou o Senhor. O Senhor enviou o Seu amado Filho, Jesus Cristo, para nos tirar daquele mundo pecaminoso que vivíamos. daquelas imundícias, aonde nós estávamos, naqueles charcos de lodo, sujeiras. E o Senhor nos tirou e nos colocou em terra firme, através da morte do Teu amado Filho, Jesus Cristo. O Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados filhos e deixemos de ser criaturas. O Senhor enviou o Espírito Santo para nos proteger e nos guiar. Para nos convencer de fazer as coisas certas. Para não errarmos o caminho, para não tropeçarmos com os nossos pés em pedras. Ele nos guia, nos protege. Por isso nós estamos aqui. Ainda que muitos não acreditam na Tua existência. Mas nós cremos. Nós sabemos que o Senhor é real. Nós sabemos que um dia, não tão distante daqui, estaremos junto com o Senhor para a eternidade. Lutamos para que conseguimos este objetivo. Nós clamamos pela Tua misericórdia e proteção, porque nós não queremos pecar. Sabemos que o pecado, Senhor, é que nos separa do Teu amor e da Tua grandeza. O pecado é que nos tira o direito de vida eterna. O pecado é que nos faz se distanciar do Senhor e cair nos abismos. A Tua palavra diz que há caminho, que para os olhos dos homens parece ser reto, mas o seu final é de morte. Quantas pessoas estão trilhando esse caminho, Senhor? Quantas pessoas que estão indo em direção à morte e não estão vendo, não percebem que só o Senhor é que pode dar a vida eterna através do Teu Filho? Quantas pessoas que acham que entrarão no céu pelas janelas, mas a Tua palavra diz que só um caminho nos conduz à vida eterna. E esse caminho disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É real, Senhor. É verídico, é verdadeiro. Que o Senhor, meu Deus, continue nos sustentando. Continue nos guardando, nos dando força, vigor. Purificando a nossa alma, perdoando nossos pecados. Abençoando nossos celeiros, a nossa família, Senhor. Os nossos cílios, os netos. Que o Senhor abençoe o ramo familiar, Senhor. O papai, a mamãe, os irmãos, os cílios. Os primos, os cunhados, os avós, os netos. Que o Senhor abençoe a minha família, Senhor. Aonde estiver, abençoe a minha irmã, os meus sobrinhos. Aqui de Araçatuba, lá da Suíça, lá de Lins, lá do Pernambuco, lá de São Paulo. Aonde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor esteja preparado, abençoando. Esteja protegendo. Senhor, abençoa a minha sobrinha, Mariana, Senhor. O Vitor, que o Senhor recupere a saúde dele. Ele sofreu um acidente de moto. Tu sabes e conhece. Visita ele agora, Senhor. E leve a cura. Libera a cura e agora, Senhor. Para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todas as crianças. As crianças que oram comigo. As crianças que fazem parte dessa madrugada com Deus. As crianças, meu Deus. Que são filhos, parentes, netos. Dessa família madrugada com Deus. Todos, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, nesse instante. A Gabriele. Recupera a visão da tua filha. Dê a ela a graça, a saúde e a bênção. Que o Senhor também, meu Pai, nesse instante. Visita o Leonardo. O pastor Jaime. Visita, meu Deus. A Mara. O Joaquim Ursinho. A Dália. A Maite. A Laura, Senhor. Que está lá no interno, no Pró-Socorro. Visita ela agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Que o Senhor cura por completo a Michelle e o Alex. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as pessoas que oram conosco. Que esse dia seja um dia de vitória, de conquista. Dia de bênção. Para todos nós. Para a nossa família. Para a nossa casa. Senhor, entra na nossa casa agora. Faz um limpa, Senhor. Tira tudo aquilo que nos serve. Tira tudo aquilo que impede de sermos abençoados. Arranca todas aquelas coisas que o diabo quer colocar nas nossas vidas. Que o Senhor arranca agora os vícios. Liberta, meu Deus, os viciados nesse instante. De tabagismo, de alcoolismo, de drogas. Senhor, o inimigo está furioso. E a cada dia que passa, está inventando mais drogas perigosas para matar. Para destruir. João 10, 10 diz assim. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus responde. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meu Deus. Que a tua proteção divina esteja sobre nós. O mundo jaz no maligno. Satanás está trabalhando incansavelmente para que as pessoas não aceitem Jesus como salvador. Para que as pessoas não cheguem aos teus pés, Senhor. Eu sei que o Senhor está com o coração doendo em ver muitas pessoas trilhando em passos largos em direção ao inferno. Usando drogas. Tendo vícios malditos. Traindo as esposas, os maridos, cometendo pecado, cometendo prostituição e adulterio. Meu Deus. Tenha misericórdia dessas almas. Que elas se convertam antes que Jesus volte. Que elas tenham essa oportunidade que nós tivemos. Que elas aceitem a Jesus como salvador como aceitamos. Que cumpram a palavra na vida delas. Que elas crêem e sejam batizadas. Meu Deus. Que o Senhor cure, meu Deus. A nossa irmã José Vilma por completo. É uma líder de um grupo lindo, de família que adora. É uma filha dedicada, Senhor. E nós não aceitamos enfermidade aqui no nosso meio. Então, meu Pai. Envie agora a resposta para a Tua filha. Libera a cura e agora. Eu quero ouvir testemunho, Senhor. Da Tua graça e da Tua bondade. Nós não aceitamos, Senhor. Enfermidade aqui no nosso meio. Então, nós as expulsamos. Repreendemos. Enfermidade. Você não é bem-vinda aqui. Você não vai ficar no nosso meio. Em nome de Jesus. Sai daqui. Sai do nosso meio. Sai das pessoas que oram comigo. Sai das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que todos sejam curados. Que todos sejam purificados e abençoados. Nessa madrugada tão maravilhosa que o Senhor está nos concedendo. Meu Deus. Que o Senhor manifeste o Teu poder. A Tua graça infinita. A Tua graça bondosa. Liberando a cura. A libertação. Que o Senhor nos dê um dia de paz. De vitória. Um dia de muitas bênçãos. Um dia de conquista. Que o Senhor manifeste o Seu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Pai, abençoe os irmãos que estão conectados. Aqueles que não vieram essa noite. Tu sabes, meu Deus. Tu conhece o coração de cada um. Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor libere agora. Tudo de bom que precisamos. O de melhor. Que merecemos. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Unja e consagra, meu Deus. Escobe com água. Essas peças de roupa. Essas fotografias. Esses documentos. As chaves. Que as pessoas ao tomarem essa água, Senhor. Receba a cura. O milagre. Porque o Senhor é tão maravilhoso. E eu creio muito, Senhor. Na Tua graça divina e no Teu amor. Por isso, nesse instante. Eu profetizo curas. Eu profetizo milagres. Eu profetizo bênçãos financeiras. Eu profetizo a paz nos lares, na família. Eu profetizo bênção espiritual, bênção conjugal e familiar. Que os lares e as famílias sejam protegidas pelo poder do sangue de Jesus. Que tudo de bom caia sobre nós agora. Que as bênçãos do Senhor nos alcancem. E que nós possamos ter um dia de paz. Um dia de bênção. E que esse final de noite seja de sono reparador. De bênçãos. De proteção divina. Que os anjos acampem ao redor do nosso leito. E nos protejam. Como se faz o dia inteiro. Em nome de Jesus. E assim seja, para todos sempre. Amém. Você colocou a tua água aí? Tome a tua água com fé. Acredite no poder de Deus. No poder da oração. Que Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é amor. Deus é Espírito. Então importa que o adoramos em Espírito e em verdade. Tome a tua água com fé. Amém. Ontem eu fiz uma pergunta. Se o povo concordava. De nós fazer um culto especial. No milésimo dia. Na milésima live. Ninguém respondeu. Parece que só uma que respondeu. Mas nem daqui. Lá de São Bernardo de Campo. Ela falou. Se eu morasse aí. E os daqui não responderam. Será que o pessoal daqui não quer cultuar com a gente? Fazer essa reunião? Nós vamos fazer um culto. Assim muito especial. Começa às oito da noite. Um culto, né? E como sempre no final nós fazemos lá aquela degustação. Cada um leva um prato de salgado, refrigerante. E nós participamos juntos. Não precisa ser exatamente no dia do milésimo live. Vai ser no sábado. Nós vamos marcar para um sábado. Pode anteceder. Faltar um dia para milésima. Ou dois dias. Ou três dias. Ou pode passar um dia, dois dias. Três dias, três dias. Não tem problema. É comemorar a vitória que Deus está nos dando. Milésima live. Dá 365 mais 365 vai dar 730. 730 mais 365. Meu Deus, já vai dar três anos. Então, eu acho que é motivo de nós comemorarmos. A gente leva um bolinho lá depois. E no final do culto a gente faz a degustação. Depois voltamos para casa e chega em casa. E nós vamos entrar na live. Ou então, se quiserem também, nós ficamos até meia-noite e já faz a live na igreja. Amém? Mas vamos ver se alguém quer ir. A José Vilma já disse que ela concorda. E essa mulher é abençoada demais. Bom, vamos aí, galera. Eu vou falando aí todo dia, todo escudo. E quando tiver mais, assim, faltando. Não dá falta, né? Nós estamos nos 924. Não, 923. Dá falta 70 e poucos, né? Então, 77. Falta muito ainda. Dois meses e poucos. Mais perto a gente vai lembrando vocês aí. Mas até agora, só a José Vilma que concordou. Cadê o pessoal, hein? Que gosta de adorar a Deus? Cadê os verdadeiros adoradores? Bom, vocês têm aí mais um mês para pensar se vamos ou não vamos fazer. Concordando, nós vamos fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja vivo e reina em cada coração, agora e para todos sempre. Amém? Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livra. Em nome de Jesus. Tenham todos um dia abençoado, preparado por Deus. As bênçãos maravilhosas que Ele tem para nós. Que Deus te abençoe nessa madrugada. Em nome de Jesus. A nossa irmã Cris Mendes que ela vem. Se alguém trazer ela. Vai dar um jeito, irmã. Vai ter certeza que alguém lhe traz. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite abençoada, um dia cheio de paz. E durmam com Deus. Eu espero vocês meia noite para orar juntos. Beijo no seu lindo coração. Amém? Amém.